A temporada 2020 acabou pro Fortaleza e já estamos pensando na temporada 2021 que vai começar daqui a pouco. Daqui a pouco. E eu vou montar aqui a minha lista de dispensas, digamos assim, com muitas aspas, porque eu vou apresentar o elenco do Fortaleza e dizer com quem eu ficaria do elenco, com quem eu tentaria negociar se esse jogador tiver vínculo com o Leão, com quem eu não renovaria se o vínculo estiver encerrando, cara. Não é tão simples só de dizer não quero mais só jogador e tchau. Se tiver vínculo, se tiver contrato, tem dinheiro envolvido. Então vou tentar fazer da melhor forma aqui, da forma mais didática e você participa nos comentários, tá? Eu vou dando minha opinião aqui e minha opinião não é verdade absoluta. Eu sou apenas mais um torcedor trazendo a minha visão sobre tudo isso, tá? Mas você lá nos comentários pode dizer a tua, tá? Eu convido pra você curtir o vídeo, curte o vídeo aqui que ajuda demais. Se inscreve no BL caso ainda não seja inscrito. E vamos lá, eu vou me basear aqui na lista do site oficial do Fortaleza, tá? É só um pequeno adendo. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 26 do 2 de 2021. E esse vídeo vai ser publicado no sábado pela manhã, dia 27 do 2 de 2021. Até o momento, a gente tem as seguintes renovações, tá? De contrato. Boeck, Carlinhos renovaram até o final de 2021. Ronald e Igor Torres foram comprados pelo Fortaleza. Ronald fica até 2023. Igor Torres até 2024. De resto, é o que a gente tem. As informações que a gente já tinha previamente. Tá indo aqui. Boeck, Felipe Alves, Max Waller. O nosso gol é o setor que a gente menos precisa mexer, que a gente menos precisa bulir. O Felipe Alves, o nosso destaque na temporada. Tem vínculo com o Fortaleza até 2021. Tomai, que a diretoria já esteja tentando ampliar esse vínculo por uma, duas, três temporadas. A gente tem que segurar o Felipe Alves. E temos um Boeck para ser ali uma liderança de vestiário, uma segunda opção. E o Max, que continua seu desenvolvimento para ser um goleiro do Fortaleza no futuro próximo, tá? No gol, não mexe. No gol, eu acho que a gente não precisa de reformulação. Vamos lá para a zaga. Que inteiro tem vínculo com o Fortaleza até 2022, tá? Mesmo se não tivesse, é um jogador que eu gosto. Quero que fique. Roger Carvalho. Um cara que quando entra, quando tem oportunidades, até vai bem. Até vai bem. Roger Carvalho vai bem. Mas as lesões atrapalham demais. As lesões atrapalham demais o Roger Carvalho. E por conta disso, não dá para tentar renovar com ele. O vínculo do Roger se encerra. Agora, nesse final de semana, no final do Campeonato Brasileiro, né? Acabou o final de fevereiro. E eu não renovaria com o Roger. Assim como também não renovaria com o Jackson pelos mesmos motivos. E o Roger foi até melhor quando esteve em campo do que o Jackson, né? O Jackson também é muito atrapalhado por problemas físicos. Esse ano foi marcado por pênaltis, né? Pênaltis em sequência. O vínculo dele também encerra. Agora, em final de fevereiro, então não tem por que renovar com o Jackson. Agora, Paulão. Paulão é outro atleta que tem vínculo encerrando com o Fortaleza nesse momento. Mas eu buscaria a renovação com o Paulão, tá? Eu buscaria a renovação com o Paulão. Ele que tem, ó. Vamos lá. Cadê aqui as estatísticas dele? Ele tem 34 anos, né? Vai fazer 35 esse ano. Mesmo com a idade, eu buscaria, sim, a renovação com o Paulão, tá? Vocês renovariam com o Paulão ou não? O outro zagueiro do nosso elenco, né? Do time principal é Wanderson. Wanderson que a torcida não gosta. Que eu também não curto muito. Não acho que ele é o vilão todo que se prega. Mas não tem como dispensá-lo nesse momento, pelo menos. Ele tem vínculo com o Fortaleza até o final de 2021, emprestado pelo Bahia. Aí teria que ver com o Bahia um possível retorno. Ou então encontrar uma outra equipe interessada no atleta, que ele se interesse também e tentasse desfazer. Se conseguisse, beleza. Se não, não sei qual o valor do salário do Wanderson, né? Mas, enfim, é complicado. A gente precisa de outros zagueiros, né? O Fortaleza precisa reformular. Lembrando que a gente tem o João Paulo, que era dos aspirantes, né? Que estava comprando o time principal. A gente não sabe ao certo até quando é o vínculo do João Paulo com o Fortaleza. Algumas informações trazem que é até o final de 2021. E temos também o Jiguinho da base, tá? Então, quem eu ficaria da zaga do Fortaleza? Do gol eu ficaria com os três, não tem problema, não tem o que reformular. Da zaga eu ficaria com o Juan Quinteiro e Paulão, né? O Cadê aqui, o Juan Quinteiro eu permaneceria, tem vínculo mais longo. Jackson, eu não renovaria. Roger Carvalho, eu também não renovaria. Paulão, buscaria o quanto antes a renovação de contrato. E o Wanderson, como tem vínculo mais longo, acaba permanecendo, pelo menos a princípio, tá? Vamos lá para a lateral esquerda, que temos Bruno Melo e Carlinhos. Bruno Melo tem vínculo até o final de 2021, assim como o próprio Carlinhos, que renovou nessa sexta-feira, dia 26, o Fortaleza renovou com o Carlinhos, né? O que até me entristece um pouco. Eu pensava numa reformulação também na lateral esquerda, e acaba que ficando os dois, a não ser que a gente consiga negociar o Bruno Melo, já que renovou agora com o Carlinhos, não sei se tem alguma equipe interessada no Bruno Melo, mas a gente precisa de sangue novo na lateral esquerda. Não dá para a gente ficar satisfeitos com Carlinhos e Bruno Melo, tá? Não dá, não dá, precisamos de um protagonista para esse setor, mas lembrando, os dois têm vínculo até o final de 2021, então não é tão simples dizer só tchau, é uma composição. Como o Fortaleza renovou por último com o Carlinhos, talvez queira ficar com os dois, eu acho um erro. Qual a tua opinião? Diz lá nos comentários, tá? Vamos lá agora para a lateral direita, né? Que temos o Tinga, que tem um vínculo até o final de 2021, e o Gabriel Dias, que tem vínculo encerrando agora, no final do Campeonato Brasileiro, e não deve permanecer no Fortaleza, tá? Então abre aí um precedente para a gente ir em busca de mais um lateral direito, pelo menos, tá? O Tinga tem vínculo até o final de 2021, deve permanecer aqui no Fortaleza. Vamos para os volantes, começando com o Derley. Derley tem vínculo encerrando agora também, mais um da leva que tem um vínculo. Tem vínculo encerrando ao término do Campeonato Brasileiro, e eu agradeceria muito os serviços prestados, a liderança no vestiário, mas não tem porquê ou como renovar com o Derley, na minha visão, tá? Acho que é um ciclo encerrado. Não sei qual a opinião de vocês, diz lá nos comentários, se eu renovaria ou não com o Derley. Felipe, é um caso à parte. Muita gente odeia o Felipe, né? Ele fez, de fato, uma temporada bem oscilante. Eu acabo gostando do Felipe, muita gente me critica até por causa disso, mas eu vejo o Felipe como outro ciclo encerrado. O Felipe vai para a sua sétima temporada pelo Fortaleza, não é nem pela bola que ele tem. Às vezes até um desgaste que a torcida já tem com ele. O clube já chegou ao seu limite, seu ápice, não sei. Eu chegaria com o Felipe e perguntaria, você quer jogar no Fortaleza? Você quer ficar aqui? Vai jogar bola? Não? Vamos buscar outro clube, porque não dá para ter um jogador insatisfeito no elenco, né? Agora aqui o caso do Juninho. Juninho tem vínculo até o final de 2021 com o Fortaleza e esse eu tentaria o quanto antes negociá-lo. Acho que não tem mais clima para o Juninho ficar aqui. E negociá-lo é, Juninho, cara, você está vendo o que está acontecendo? Não dá para ficar. Vamos buscar aí outra equipe para você. O Fortaleza deveria tentar isso. Não sei se consegue. Juninho tem um salário alto, né? Eu lembro uma vez que saiu no BR Contrax, ele era o... O David já era o salário mais alto, o segundo era o Michel e o terceiro era o do Juninho. Então, assim, não justifica esse salário. Luiz Henrique, que apareceu agora no final da temporada, tem vínculo até o final de 2021. Tem que ficar, tem que ter mais chances, mais minutos para mostrar seu futebol, tá? Mariano Vasquez, nosso outro meia, tem vínculo com o Fortaleza até julho dessa temporada, né? Até julho de 2021. E é outro que eu não tentaria renovar. Cumpriria o contrato, joga ali o Campeonato de Cearense, a Copa do Nordeste, mas eu não faria esforços para permanecer com o Mariano Vasquez, tá? O Ronald, como eu falei no início, renovou com o Fortaleza até o final de 2023. E agora vamos para o ataque. Quem não está aqui de meia, é daqui, eu não tinha visto. Eu sempre esqueço do João Paulo. Mas o João Paulo tem vínculo com o Fortaleza, né? Emprestado pela Ponte Preta até o final de 2021. E eu não renovaria com o João Paulo. Eu tentaria ao máximo devolvê-lo para a Ponte Preta, arrumar uma outra equipe. Não tem clima. Por conta do extracampo, que já não ajudou ele aqui, né? Foi bizarro o que aconteceu ali. Foi quando, pô? Ele teve aquele episódio no final do ano, no final do ano de 2020. Não tem clima. Zero, zero, para o João Paulo permanecer no Fortaleza, tá? E agora vamos para o ataque. Está com Ederson, Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista, David, Yuri César ainda está aqui. Nem está mais. Vou só frisar aqui. O Yuri César não é mais jogador do Fortaleza, tá? Alô, Fortaleza. Vamos atualizar o site, velho. Atualizar o site. Faz tempo que o Yuri César foi embora. Não é mais jogador do Fortaleza. Mas vamos aqui. Começando com o Ederson, né? Outro ciclo encerrado. Não tem porquê o Fortaleza permanecer com o atleta. Não tem porquê. O vínculo dele se encerra agora. É um cara espetacular. Por tudo que eu já coletei. Foi muito bem na Série B de 2018. Muito bem não, né? Nos ajudou. Um ótimo finalizador. Infelizmente as lesões atrapalharam aqui no Fortaleza. E não tem porquê renovar. Não tem porquê renovar com o Ederson, tá? Seguindo aqui, Romarinho. Romarinho tem um vínculo mais longo com o Fortaleza. Até a metade de 2022. Então permanece. Mas é daquela forma, né? Se aparecer uma proposta, sendo boa pro Fortaleza, sendo boa pro atleta, é hora de negociar pra gente não perder o fio da meada, né? O Romarinho é um jogador que pode despertar interesse no futebol árabe, por exemplo, que paga muito bem. Então seria um jogador que eu deixaria ali pra negociar. Se aparecer, vai. Osvaldo, um dos nossos principais jogadores em 2019, não conseguiu repetir isso em 2020, né? Uma pena. Gosto muito do Osvaldo. Gosto muito do Osvaldo mesmo. Mas caiu muito de rendimento e a gente não pode ficar com ele ou se agarrar a ele só por conta do que ele fez no passado. Do que ele fez lá em 2008, no início de 2018, em 2019. Ele tem vínculo com o Fortaleza até o final de 2021, fica, mas ele não pode mais ser o nosso protagonista principal. Pode ser que, tendo menos minutos, aproveitando o melhor dele, ele consiga desempenhar até o melhor futebol. Mas sendo o principal protagonista do ataque, não tá dando mais pro Osvaldo, tá? O Elton Paulista tem vínculo com o Fortaleza até maio de 2021. E existem algumas situações, né? O Botafogo já procurou, o Cruzeiro já procurou e depende muito da vontade do atleta. É outro que eu não queria mais sendo o protagonista, mas acredito que ele num banco de reservas, num vestiário, isso tudo depende do salário também, poderia nos ajudar bastante, poderia nos ajudar bastante numa temporada de 2021, né? Sei que a idade pesa, já tem seus 37, 38 anos, mas não sendo o nosso protagonista, gostaria sim de contar com o Elton Paulista. E vocês vão tudo dizendo aí nos comentários, tá? David, tem vínculo longo com o Fortaleza até o final de 2023. Foi o nosso vice-artilheiro, foi um dos jogadores que mais participaram de gols, né? Ele tem, de fato, deficiências na finalização, mas é um jogador que eu acredito pra temporada de 2021, colocando na ponta esquerda, David é ponta esquerda, David não é centroavante, David é ponta esquerda. Tentar extrair o melhor dele e da mesma forma, se surgir uma boa proposta pro Fortaleza recuperar o investimento, que o venda, tá? Mas ele não é esse jogador desprezável que a torcida, às vezes, pinta, tá? Eu acho ele útil, eu acho ele útil. E finalizando o Bergson, que tem vínculo até o final de 2021 ou 2022, um vínculo até longo, não acho correto, mas tem um empréstimo pro clube da Malásia, ao final de 2021, o vínculo dele com o Fortaleza. Mas ele tem uma proposta de empréstimo da Malásia, de quatro meses, com opção de compra e tudo mais, também vai, já que o Enderson vai ficar, ao que tudo indica, o Bergson tem pouquíssimas oportunidades, tá? Então, vamos lá. Deixa eu deixar aqui a foto do Felipe Alves estampando, né? O nosso melhor jogador da temporada. Mas, Boec, deveria ficar. Felipe Alves, Max Waller. Nosso gol não precisa mexer. Azaga, Quinteiro, Paulão, Vandas, como tem contrato, né? Bruno Mário Carlinhos tem contrato. Xinga tem contrato. Felipe, tem que ver qual é. Luiz Henrique tem contrato. Gabriel Dias indo embora. Mas agora vamos, deixa eu sintetizar aqui, né? Acabei fugindo um pouco do assunto. Mas esse vídeo é a lista de dispensas. Vamos dizer quem eu não gostaria de contar para a próxima temporada que está no nosso elenco. Roger Carvalho, para mim, dispensa, né? Não renova. Jackson, também não. Derley, também não. Juninho, também não. Gabriel Dias, a gente sabe que não vai ficar. Mariano Vázquez, não renovaria. João Paulo, tentaria ao máximo negociá-lo. Ederson, não tem por que ficar, tá? E o Bergson, que está ali na lista também, não tem por que ficar. Se eu contei direito aqui, entre 9 e 10 jogadores, né? Outros com algumas situações de definir a vida dele, com o contrato que ele tem com o Fortaleza. Mas, enfim, esse é um vídeo que eu estava devendo para vocês. Avaliação do elenco, baseado no site oficial do Fortaleza, tá? O Igor Torres tem vínculo com o Fortaleza até 2024. Tem outros moleques da base que vão subir, como o Pablo, como o Miguel, como o G. Ilson. Mas, pegando em síntese a nossa turma aí de 2020, essa seria a minha lista de dispensas. Esses outros jogadores que eu citei também, que eu ficaria, tentaria até renovar por mais algum tempo, como o Felipe Alves, como o Luiz Henrique também, já que tem vínculo vencendo agora recente, tá? Mas é isso. Qual a tua opinião? Diz lá nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no BL. Um abraço. Até a próxima e valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.